Olá, na edição desta quarta-feira do TV Esportes você vai conferir em jogo com reação inacreditável a Fuxa e Atlântico empatam pelas oitavas de final do gauchão de futsal. A LAF e a CBF decidem esta noite quem segue na competição. Começam hoje as semifinais da Copa FGF, Grêmio, São Luís, Pelotas e Passo Fundo lutam por uma vaga na Copa Brasil em 2023. E ainda uma entrevista com o judoca paralímpico Marcelo Casanova, líder do ranking nacional. Muito bem, bom dia. Começamos falando sobre o jogão entre a Fuxa e Atlântico disputado ontem à noite em Seberi. A partida teve 12 gols, uma reação incrível do time da casa e foi o primeiro confronto entre as equipes pelas oitavas de final do gauchão de futsal. Time com melhor campanha na fase de classificação, o Atlântico mostrou sua força ao abrir 6 a 1 com 5 gols de Guilherme e um de Rick. A Fuxa parecia não ter forças para equilibrar a partida. Se classificou na penúltima posição entre os 16 das oitavas de final. Chapinha tinha feito o solitário gol na primeira etapa, mas na metade do segundo tempo, a Fuxa teve uma reação fulminante. Marcou 5 gols, um atrás do outro. Faltavam 4 segundos para o apito final, quando o capitão Mack empatou num tiro livre. Final, a Fuxa 6. Atlântico também 6, para delírio dos torcedores de Seberi. A data do jogo da volta ainda não foi confirmada. Esta noite, tem a partida de volta entre a LAF e a ACBF. O time de Carlos Barbosa joga em casa por um empate, já que venceu em Lajeado por 2 a 1. O Fuxa tem essas emoções aí, né? Bom, no TVE Esportes a gente recebe agora o judoca paralímpico Marcelo Casanova, do Recreio da Juventude de Caxias do Sul, destaque na modalidade e convocado para a Seleção Brasileira Paralímpica. Bom dia, Marcelo. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVE, TVE Esportes. Seja bem-vindo. Bom, esse ano de 2022 foi um ano importante para a tua trajetória, um ano sem dúvida, grande trajetória. Bicampeonato do Grand Prix Nacional do Judô, né? É, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado ao TVE pelo convite, por abrir esse espaço aí para o nosso trabalho. E é, esse ano aí conseguimos o bicampeonato do Grand Prix Nacional, convocações para a Seleção Brasileira, treinamentos em São Paulo, competências internacionais e agora o Mundial na Azerbaijão. Isso aí, o Mundial na Azerbaijão, justamente pelo fato de ser líder no ranking, né? Essa é uma das importantes de ser líder no ranking, né? A convocação também para a Seleção Paralímpica, não é? É, no início do ano eu já fui começando a ser convocado, antes mesmo dos dois Grand Prix, por conta de alguns resultados no ano anterior, de jogos escolares e o próprio Grand Prix de 2021. Comecei a ser convocado no início desse ano, aí tiveram os dois Grand Prix, aí com o título dos dois eu consegui a convocação para um Grand Prix internacional que teve em São Paulo e agora o Mundial na Azerbaijão, dia 9 de novembro. 9 de novembro. Como é que funciona a tua, justamente assim, a tua rotina de treinos? Como é que se diferenciou até mesmo esse ano 2022 aí? Algumas das razões para encontrar aí, para ter esse ano 2022 tão vitorioso, hein, Marcelo? É, eu faço judô desde os meus nove anos de idade, sempre fui de competição, competi até no judô convencional, até 2021. Cheguei a ser a seleção brasileira de base no convencional. Em 2022 eu aceitei o desafio de entrar para o Paralímpico, como eu tinha uma deficiência visual, consegui essa chance de disputar o Paralímpico. E eu, justamente com o apoio do clube, que me incentivou a continuar esse ano, a levar mais a sério, por conta do Paralímpico, agora eu consigo fazer os treinos de preparação física, treinos técnicos, treinos de competição. Tenho a ser dois treinos por dia e treinos no sábado também. Muito bem. Qual a expectativa justamente aí para esse Mundial aí do Azerbaijão? A expectativa é a melhor possível, né? É uma competição muito forte, que acontece de quatro em quatro anos, e como as Paralímpiadas também são de quatro em quatro anos, é uma competição que tem a cada ciclo Olímpico. E é a competição que mais vale ponto nessa corrida. Então, qualquer colocação de campeão a sétimo colocado já fatura bastante pontos para o ranking mundial, que é o que define as vagas para as Paralímpiadas em Paris. Muito bem. Bom, essa competição do Azerbaijão é a que vale para a corrida do Paralímpico 2024, é isso correto? Isso, é a competição nesse ciclo de quatro anos a que mais vale. Óbvio que as competições, os Grand Prix internacionais, que acontecem geralmente três por ano, três ou quatro por ano, elas contam também, mas contam menos pontos do que esse Mundial aí. E todo ano também tem os Jogos Mundiais, que também é como se fosse o Mundial, mas é uma competição de menor expressão se comparado a esse Campeonato Mundial. Você está muito perto da vaga? Tu estás muito perto da vaga essa para a Paralímpiadas de 2024? Ah, falta uma corridinha ainda, falta galgar um pouquinho, porque tem ainda mais dois anos. Tem que estar entre os oito melhores do ranking. E ainda está bem no início da pontuação. E essa é a primeira competição que vai começar a contar os pontos para as Paralímpiadas, mas ainda falta, falta esse ano, 2023 inteiro e uma parte de 2024 ainda. Muito bem. Bom, como é que funciona para ti justamente, por exemplo, em vésperas, uma competição como essa do Azerbaijão Mundial, a questão de treinos e até mesmo casar a questão de ansiedade e treinos? Como é que funciona para ti, na tua rotina? É, em treinamento, até semana passada eu ainda estava em São Paulo, em treinamento de campo lá com o Inês, que era o último treinamento antes do Mundial. Aí foi um treino bem mais pegado, de choque mesmo, para acostumar o corpo. Aí chegar aqui em Caxias para continuar essa preparação mais em choque, para semana que vem, na outra, diminuir a carga de treinos para chegar lá no dia da competição descansado e podendo dar o melhor. E a ansiedade a gente vai controlando, vai estudando os adversários, vai pensando nas possibilidades e vai tentando se tranquilizar. Justamente. Tem esse trabalho, tem um trabalho mental também por trás, né, Marcelo? Isso aí é fundamental justamente naquele momento da luta ali, né? É, ali tem que ter muito sangue frio ali, porque é uma luta rápida, vamos dizer assim. E qualquer detalhe, qualquer errinho pode custar vitória ou derrota. Então a gente tem que entrar com a cabeça centrada, tem que ir ali na hora da luta, se alguma coisa não saiu como planejava, tem que buscar o plano B, o plano C, para não virtuar muito e tentar conseguir a vitória. Exatamente. Marcelo Casanova aí, judoca paralímpico, se destacando e também aí convocado para a seleção brasileira, vai disputar em Azerbaijão esse campeonato mundial, atleta da categoria 90 quilos J2. Marcelo, obrigado pela gentileza conosco, boa sorte e a gente com certeza vai estar de olho e atualizando aí. Tá bom, um grande abraço, valeu. Eu que agradeço aí a oportunidade e o espaço que estão dando para a gente falar do nosso esporte aí. Sem dúvida. Valeu. Um abração, tchau, tchau, valeu. Um abração. No tênis, o gaúcho Rafael Matos está nas quartas de final da chave de duplas do ATP 500, da Basileia, na Suíça. Na estreia, Rafael Matos e seu habitual companheiro, o espanhol Davi Vega e Hernandes, precisaram de duas horas e meia para vencer de virada a dupla dos italianos, Fábio Fonini e Simone Bolelli, por dois sets a um, parciais de 5, 7, 7, 6 e 10, 6, no chamado Super Tie Break. Os adversários de Matos e Hernandes, nas quartas de final, serão conhecidos nesta quarta-feira após o confronto entre a parceria formada pelo britânico Lloyd Gillespie e o finlandês Harry Hilyovara, contra os cazaques Andrei Golubev e Alexander Nedovyazov. A competição do nível 500 do circuito da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais, o torneio da Basileia é disputado em recinto fechado com quadras de piso duro. No futebol, começam hoje as semifinais da Copa FGF, competição que garante o lugar na Copa Brasil do ano que vem. O primeiro duelo das semifinais entre Pelotas e Passo Fundo está marcado para 7 e meia da noite desta quarta-feira, na Boca do Lobo, estádio que completou ontem 114 anos. Na fase anterior, os pelotenses eliminaram o Monsoon nos pênaltis. Já os passofundenses, que ganharam todos os jogos até aqui, passaram sem problemas pelo Garibaldi. A partida de volta acontece no sábado, às quatro da tarde, no Vermelhão da Serra. E amanhã, na outra semifinal, a equipe de transição do Grêmio recebe às três da tarde o São Luís, outro time com 100% de aproveitamento na competição. O embate decisivo no estádio 19 de outubro ocorre na segunda-feira, às oito horas da noite. Os jogos sul-americanos deste ano foram disputados em Assunção, no Paraguai. A delegação brasileira conseguiu, após oito anos, retomar a hegemonia na competição. Um dos destaques no atletismo foi uma atleta gaúcha. Teve natação, ciclismo, basquete, skate e muitas medalhas. Foram duas semanas de muita competição. A edição dos Jogos Sul-americanos reuniu mais de 6.800 atletas de 15 países. Foram disputadas 53 modalidades. Destas, 41 fazem parte do programa dos Jogos Olímpicos. A delegação brasileira contou com 459 atletas. E uma delas teve esta torcida especial aqui em Santa Cruz do Sul. Os Jogos Sul-americanos disputados em Assunção, no Paraguai, marcaram a retomada da hegemonia brasileira na competição. Esta foi apenas a terceira vez que o Brasil ficou em primeiro lugar. No total, foram conquistadas 319 medalhas. Duas delas vieram na pista com a Jaqueline Weber. A primeira medalha foi nos 1.500 metros rasos. O bronze veio em uma prova que ela pediu a Confederação Brasileira de Atletismo para competir. Muito bacana, né? Eu sabia o quanto eu tinha treinado nesse segundo período, nesse segundo pico que a gente fez. E eu sabia que eu tinha condições de fazer a minha melhor marca pessoal. E fazer a minha melhor marca pessoal me levaria à disputa pelo pódio. Então, foi isso que aconteceu, mesmo com a chuva, que atrapalha, né? Porque a pista fica pesada, fica encharcada. E água por tudo, no rosto, enfim. Mas eu consegui controlar as minhas expectativas, a minha ansiedade e desempenhar na pista tudo aquilo que eu tinha treinado, de fato, né? Confesso que ainda acho que tem marca melhor na perna. Vai sair, eu tenho muito desejo, assim, de conquistar também o recorde gaúcho. E me aproximar mais do recorde brasileiro, para que, aos poucos, consiga também me tornar mais competitiva nessa prova. Já na sua especialidade, a prova dos 800 metros rasos, outra medalha, desta vez, de prata. Mas com o sentimento de que está se aproximando da uruguaia Débora Rodrigues, principal concorrente. Eu queria o título, né? Porque o título classifica a atleta para os Jogos Pan-Americanos. Mas existe realmente essa atleta do Uruguai, que é a Olímpica, foi há quatro Olimpíadas já, né? Então ela é cascuda, ela tem uma marca melhor que a minha também. Só que o que tem acontecido nas últimas duas temporadas é que cada vez eu venho chegando mais perto. Cada vez eu estou incomodando mais. Inclusive, depois, nas entrevistas, eu via ela dando, a gente estava dando lado a lado. E ela falou, estava muito nervosa, não conseguiu dormir de noite, sabia da responsabilidade que ela tinha. Ela é o grande astro do Uruguai, ela foi a única medalha de ouro do atletismo do Uruguai. Então ela tem, ela carrega esse peso também. E eu sabia que eu estava incomodando ela. Isso para mim já é uma coisa muito boa, porque cada competição a gente faz um duelo ainda mais forte. E eu sei que no momento certo eu vou vencer e eu vou trabalhar muito para que isso ocorra, né? Mas essa prata foi muito boa, foi muito gostosa. Agora, a Jaque vai curtir 30 dias de férias. E depois, se preparar para um dos anos mais importantes da carreira. E que pode levá-la aos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Os dois grandes eventos são o Mundial e o Panamericano, que por si só são grandes eventos, né? Então eu quero muito estar, principalmente nos Jogos Panamericanos. E vou fazer de tudo, vou trabalhar duro para que isso aconteça. E aí o resto é consequência. A Olimpíada vai ser consequência dessa minha trajetória no próximo ano e também em 2024. Para que a gente consiga com calma e progressividade atingir cada objetivo culminando nos Jogos. O programa de hoje vai ficando por aqui. Você pode nos assistir no site da TVE ou no Facebook ao vivo. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá. Até lá.